A gente deve estar acompanhando o caso daquele gatinho com esporotricose, que apareceu aqui em casa, aqui no meu quintal. Bom, eu tenho tratado dele, estou dando aquele remédio que o veterinário passou, indicado para tratar a doença. Só que eu tenho visto vídeos aí no YouTube, que o tratamento é longo, leva meses, sete, oito meses, até ele ficar totalmente curado. Eu vou até, eu estou deixando espaço para passar algumas cenas aqui. Muito bem, mas eu estou tratando dele. O problema é que uma noite dessas, eu já até postei um vídeo, ele tentou atacar um dos meus gatos aqui. Eu tenho 20 gatos em casa, sendo 12 bebês, né, e oito mais velhos um pouquinho. E tem dois cachorros também. E é uma doença altamente contagiosa. Bastam arranhão e pronto, babau. Danoso. E pega em mim também, que é uma zoonose. Então, até o simples fato de manusear o medicamento, a comida, eu posso me contaminar. Se ele me arranhar, ou se eu tiver um machucado, eu posso pegar esporotricose através desse ferimento. É desse ferimento. Muito bem. Além do custo também, que é muito alto aí desse tratamento. É praticamente um custo de 5 reais por dia. 150 reais por mês. 150 reais por mês para poder tratar do gatinho direito. E não pode falhar nem um dia. Teoricamente, o gato deveria ficar preso para que pudesse ser medicado, né, e alimentado direitinho. Só que não dá para fazer isso, porque o gato é de rua. E como é que eu vou fazer isso? Não tenho mesmo meios e condições. Muito bem. Hoje de manhã, ele estava lá nos fundos, no quintal dos fundos, e eu fico praticamente preso dentro de casa, com as janelas fechadas. Agora mesmo está entrando um gatinho aqui, eu fui olhar para ver quem era. E era ele, ele estava em cima do tanque, tentando entrar dentro de casa. Só que meus outros gatos estavam lá embaixo, esperando por ele. Olha, que cena, né? Aí eu saí, dei a volta, fui lá para fora para tentar tocar meus gatos. Nessa hora, ele desceu do tanque. E os gatos partiram para cima dele. Foi uma correria no quintal, 6 horas da manhã, todos correndo no quintal, 3 gatos cercando ele. Eu com medo que ele fizesse qualquer coisa, ele estava praticamente acuado, né? Assustado, né? E os gatos não estavam querendo aceitar ele aqui em casa, né? E aí foi aquela... Eu tive que jogar uma frutinha em cima deles, para distrair. E nessa hora, ele subiu numa árvore e eu consegui distrair. Os meus gatos queriam subir na árvore também. Ou seja, peraí, deixa eu ver o que a dona Branquinha... Deixa eu ver o que a dona Branquinha quer. Dona Branquinha, por que você é tão escandalosa, hein? Por que você é tão escandalosa aí com esses filhotinhos, hein? Dá a mamar para eles e não perturba. Ai, que tem um ali que está fora da área, né? O que você está fazendo aqui também? Vai lá mamar com a mamãe, vai! Vai lá mamar. É hora de comer, não é hora de ficar perturbando aqui. Porque eu estou gravando, tá? Já tem outro aqui também. Bom, deixa eu tentar continuar. Então, eu realmente não sei o que eu vou fazer. Eu mandei uma mensagem para o veterinário, para ele me dar uma luz. O que eu devo fazer? Porque aqui não tem recolhimento de animal doente. E é um risco para a saúde pública, inclusive. Para mim, para todos, para todos que moram aqui, né? Porque o estado do Rio tem surto, epidemia de esforotricose. E é um risco você ter um animal desse solto, contaminando o sol, contaminando as outras pessoas. E basta um arranhão e babau. Bom, eu mandei uma mensagem para o veterinário, que ainda não me respondeu. Espero que responda. E de qualquer maneira, eu estou colocando essa questão aqui, para que vocês deem a sua opinião também. Me digam o que eu devo fazer. A minha ideia é suspender o tratamento. Porque não adianta eu ficar meses gastando um dinheiro que eu não tenho. E atraindo mais ainda o bicho para cá, o pobre gatinho, para que ele venha para cá, para casa. E ainda com o risco de contaminar meus 20 gatos e meus dois cachorros e a mim mesmo. Então a minha filha disse, pai, pede para São Francisco. Ele fez. Aí o dia dele foi dia 4. Pede para São Francisco dar uma luz. Resolver o problema. Interceder perante Deus. Para resolver essa questão da melhor maneira possível. Porque o gatinho também está sofrendo. Ele deve estar sentindo uma coceira tremenda. E a gente não sabe o que vai fazer. Então entrega a Deus. Pede para São Francisco interceder para resolver esse problema. Ok, então é isso que eu estou fazendo agora. Nesse momento pedindo a São Francisco de Assis. E resolva esse problema. Faça o que for melhor para o gatinho. Trocar. E que... A minha filha até disse, às vezes é melhor sacrificar o louco do que todo o rebanho. Pois é, mas acontece que eu sou contra... Mas... Não, mas aí eu pensei também. Mas a gente mata para comer milhões de animais por dia. Mas é para comer. Eu sou contra a eutanásia. Quer dizer, são dramas que a gente passa a viver sem pensar. O negócio surge assim na sua frente. Eu sou contra abreviar a vida, o ciclo. Mas também não posso deixar um bicho contaminado com uma doença praticamente incurável. E se curar vai levar meses com um tratamento dificílimo e caro, arriscado e podendo contaminar outras pessoas e outros animais. Agora eu gostaria então de ter a opinião de vocês. Eu estou levando esse caso para cá para que vocês digam o que eu devo fazer. Eu estou pedindo a ajuda aí de São Francisco. Não tem outro jeito. Eu acho que ele é que pode interceder para fazer o que for melhor. Ok? Pelos bichinhos e principalmente pelo bicho que está... Pelo gatinho, o esporotrício. É como eu chamo agora, coitado. Que está nessa situação. Ele não tem culpa. Pegou a doença. Como qualquer um de nós poderia pegar também. Mas eu não quero que ele espalhe a doença e que ele continue a sofrer. Ok? Deixe a sua opinião nos comentários. E eu confesso, o que eu posso fazer, eu faço. Mas chega num ponto que você tem que pensar duas vezes antes de colocar todo o rebanho em risco por causa de um. Ok? Me diga aí o que é que vocês estão pensando também. O que é que você pensa. Dê a sua opinião, que é muito importante para mim. Tudo isso eu vou avaliar. Geralmente a gente dorme com um problema e acorda com a solução. Comigo sempre foi assim. E eu quero hoje dormir com um problema e amanhã acordar com uma solução. Pelo menos uma luz do que é que eu devo fazer. Tá bom, pessoal? Tá, uma boa noite e vamos em frente. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto